Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receita Simples. Então vamos lá para mais uma receitinha aqui no canal hoje e é farofa de giló, isso mesmo. Então vamos começar, eu já estou aqui picando giló, tá pessoal? Então vou picar todo esse giló e a gente vai dar início na nossa receita. Então vamos lá. Então vamos lá. Uma meia cebola média, tá bom? Aqui eu já vou começar a refogar o giló, tá pessoal? Então eu já coloquei aqui o óleo, eu uso óleo de coco e também o tempero, tá? Com sal e alho mesmo e eu vou estar deixando dourar um tiquinho esse tempero e vou estar adicionando a cebola. Bom pessoal, já adicionei aqui a cebola, agora eu vou estar deixando essa cebola fritar um pouquinho e vamos estar também adicionando o giló. E aí 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 Agora eu estou colocando aqui um pouquinho de água para estar ajudando o giló a cozinhar, tá bom? Aí assim que ele estiver cozido pessoal, aí assim que ele estiver cozido pessoal, a gente vai estar adicionando a farinha. Bom, como vocês podem ver, essa receita é bem simples né, e rápida, então depois do giló cozido, a gente já pode começar a adicionar a farinha, tá? E a gente vai mexendo, tá bom? Vamos misturar aí os ingredientes, tá? E essa farofa pessoal é 10, viu? Tchau, tchau, tchau. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever e ativar também o sininho das notificações. Espero que vocês tenham gostado de mais essa receita aqui no canal e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau.